Fica aqui na guia Perto que eu digo assim, uns 30 minutos aqui Então não é aqui em Três Corotas? Não, é em Três Corotas Pode, pode Ah sim Mas o que eu pego é um rodovério Não, 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 não O que eu pego é um rodovério Isso é bom Mano, vai jogar Vai, vai, vai Aperta, aperta Vai, vai pra cima A gol, a gol Vamos, começou o Matheus Matheus Começou Oi, oi, oi Vamos dentro da área, Gabriel A bola desce para o cima de você Tá bem, vai brincar A bola é branca aí Oi, Gabriel Ataque a bola Aí, parou aí, parou aí, parou aí É nosso aí, ó Vai, vai, gol Vai na bola, Matheus Ô, Matheus Tu ficar esperando que tu não vai pegar na bola, cara Calma, Wesley Vai É, foi atrasado, tudo é, é verdade Essa é uma grande verdade Essa é uma grande verdade Gostou, né Gostei, gostei Sai, 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 marcando Marca aí Aí, parou aí, parou aí Parou aí, parou Mateu 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 Quanto o alegre não tem Não tem tanto carro pra calça Fecha Olha, voa Lá Está Fecha Sabe, sabe Segura aí, segura aí Segura aí, segura um. Puxa, puxa, puxa. Sai, sai, sai. Atenção aí. Vamos passar. Vamos, vamos, vamos. Vamos que é nossa. Vamos, vamos. Vamos atrás. Vamos atrás. Continuar, né? Continuar, né? Continuar. Você pode ir para trás, direto. Prepara para o chute, aí. Ei, ei, ei. Vocês todos aqui atrás, só. Ei, ei, vem para cá, rapaz. Vem para cá. Vai. Atenção. Atenta a bola, João. Primeiro é teu. É, pessoal. Vai bater a falta, senhor. Sai. Vamos, Henrique. Vamos, Guilherme. Vamos, Guilherme. Não, não, não. Ei, ei, ei. Ô, Gustavo, fecha agora. Direção, Guilherme. Direção, Guilherme. Direção, Guilherme. Direção, Guilherme. Vai, vai, vai aí. Vai, vai, vai aí. Isso, ó. Vamos, Guilherme. Vamos, Guilherme. Ei, ei, ei. Ei. Calma, calma. Deixa o pé até bater, senhor. Bota a cabeça nessa porra, nessa bola. Abre o braço. Vai dentro do gol. Vai dentro do gol. Deixa o pé, então. Concede, ô, Bruno. Ô, coitinho. Tem força? Tem força? Tem força? Guardou. Aliás, do coitinho. Dentro do gol. Vai, vai, vai. Primeiro. Foi. Ei, ei. Fui. Entendeu. Bicho. Aí, aí sim. Dá pra bola. Mateus. Mais elétrico, cara. Mais elétrico. Não apaga. Não apaga. Não apaga. Ei. Se liga na cobertura. Não fica na linha. Ó, ó. É tu, Henrique. 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 Solta a bola. Ele tá cruzado. Ele tá cruzado. Ele tá cruzado. Ele tá cruzado. Põe lá. Põe lá. Cortei. Põe na bola. Solta a bola. Atenção. Participa. Aí, a bola vai cair outro novo aí. Força. Força, Péter. Vai de novo. É, é, é. Boa! 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 Atenção, Ture. Boa! 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 Ele tá quase passando! Aí, aí, aí. Bele! Vai aí o Blue! Atenção! Ei, rua! Ei, João. Ataca a bola no primeiro Vai lá, levanta a cabeça Levanta a cabeça Foi, foi Vamos! Sai, sai, sai Sai na tua Não dá na nada Boa Leva, leva, leva Calma aí, meu Deus Se conhece Leva, leva, vai Vai, vai Na praia Vai lá, sai A golaça A golaça A golaça Matheus Matheus Tete, Tete O que é este? Vamos nos ligar Vamos nos ligar Vamos nos ligar Eeeeee! Davi! Desce o quê que cair aí já era Oi Eduardo Vai! Vai! Vamos Mateus! Vamos Mateus! Encosta! Encosta nele Aí, goleiro, mais um Briga aí, Matheus Briga, Matheus Vai sair, vai sair Matheus, Matheus, Matheus Sai, Bruno, sai Volta, Juan, volta, Juan Volta, volta, tá sozinho, igual Juan, Juan, cobertura, Juan Bota na área, Matheus Bota na área, bola Encosta nele, encosta nele Vamos na vez, vamos na vez Vamos na vez Vamos no gui Ei, ei Ei, professor Não foi tapa É, não, por favor Tá longe do lance Tá longe do lance Tá, então apita então Deu? Apita, apita Então apita, apita Tá, ele já tá sentado Ó, bateu, não queria bala Ele errou, foi muito que ele errou em bala Ou ele mudou a regra Não foi, não teve intenção Ele ganhou bem Professor Professor Desculpa Obrigado Acabou a sobrada aqui, joga lá dentro Claro É o que? Não tem que ter o repenente Ah, velho Já tá sentado Lá na entrada Lá no Fluminense não tem Não Não, não Lá no Fluminense não tem Tu tá Não Fica tranquilo que ele só É, Wesley Wesley, aqui ó Ei, Bruno Tu tá doido Ei, ei Felipe Wesley 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 Isso é que eu disse Bota, bota, bota Vamos Diego Vamos Diego É tu Arteus É tu É Cobertura tua Ei Vai na tua Calma aí Vamos, Matheus Saiu a bola, vamos, Matheus Sai daí Tá bom, vai fechando Vai fechando Pra frente Você ri, né? Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Quebra, vamos Gustavo Quebra, vamos Gustavo Quebra, vamos Gustavo Oh Luan, você está tirando a bola na frente do gol Perdeu o teu ângulo Oh, ei Luan Perdeu o ângulo, toca a bola Luan Você vai na direção do gol Você foi do lado, toca a bola Movimenta Sai da amortação Gustavo Está parado Movimenta, movimenta Olha para a bola Sai Luan, sai Luan, sobe Isso Vamos no meio Vamos no meio Vamos Ei, ei Vai É boa a bola Faz o gol, João Mas estava lá em cima Eu ia pegar e depois Fui assim Fui assim Fui assim Fui assim Ei, ei, é sua bola É sua bola O canhoto aí, Davi É né, velho É, velho É, velho É, velho É, velho Foi, velho É, velho Ele vai no meio É, velho Ó, solta Ó, ô Ô, Juan Enquesta não, Juan Ô, Bruno Bruno Ele não vai rolar isso É para a área Vai o primeiro lá que você faz Vamos, vamos, Bruno Isso, garoto Vamos Vai Vai Toca Sobe, Diego Sobe, Diego Vai Vai Ninguém Vai Tira Tira Sem falta, sem falta Volta rápido, Wesley Volta, volta Volta olhando pra bola Volta olhando pra bola Ei, Wesley Levou o drible, continua Vamos, 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 Bruno Tá na lateral Descobriu o nome da escola lá Vai pro meio Devolando, tio Não, não, o endereço também tu não tem Não, porque vocês querem embora depois? Não, eu queria passar pro rapaz Que parte que é a cidade aí que eu já te digo Linha, olha aí Linha do quê? Linha café? Linha café, é Vim bambosa? É isso mesmo Aham É só É só É perto pra ti? Pra pegar lá? Nossa, essa é a mais longe. É a mais longe? É. Ô, eu tô mais tendo frente, ó. Fecha você aí, ó. Vem aí, Diego. Ô, Diego. Brunô! Brunô! Bota aqui pra cá, ó. Aqui, ó. Aparei aqui. Pra não poder... Pra não poder... Pra não poder... Pra não poder... Tira! Sai! Vai, Bertão! Tá melhor, sai! Vamos, vamos! Vamos! Vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Valeu, Diego! Tá bom, hein? Vamos caprichar nessa finalização! Vamos, Bruno! Vai! Vai pro meio, vai pro meio! Mateus, adianta! Adianta! Vamos! Pra ser meia! Tá de zadeiro? Fala, fala! Olha aí! Olha aí! Para vir! Esse vai vir! Tira, tira! Tira! Vai! Vem, vem, Felipe! Venha, Guelba! Ei, ei! Ei, ei! Ei, nossa! Nossa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vamos! Vamos! Vai, Mateus! Vai, Mateus! Vira! Vira! As costas! Vira, Marcos! Você não carrega essa bola, Tiago! Mateus, vá pra cima deles! Não pode, cara! Tem que botar... O que é isso? Ah, desculpa. Não, não pega não. Capricha! Capricha nessa bola! Olhando pro jogo, olhando pro jogo! Essa bola vai ser, Eduardo, mais pra trás, Eduardo! Mais pra trás, Eduardo! Aí, ó! Tá vendo, Eduardo? O que é isso, Matheus? Ô, Matheus! Rouba aí! Rouba! Olha com a bola a rua! Ô, Gustavo! Vira! Vira! Fecha! Faz o gol! Vira! Boa! De novo na frente! Não, não tava não! Não tava não! Não tava não! Não tava não! Tô хорошо! Tô aqui, Dani! casts? Veja o crime e toca, mano! Que que é isso? Que que é isso? Tu veio de a pé? Ei! Eu e o Tati! Mas como é que a gente tem mais gente ficar pra lá de cima? Mais pra trás, Eduardo! Mais pra trás, Eduardo! Mais pra trás, Eduardo! Não! O carro dele só veio, ó! Mas tem uns o pessoal do alojamento. Para! Por que que eles não foram pra lá? Não! 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 Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Obrigado, Diego! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu quero que vocês vão ter dentro da piqueira! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Leva, moleque, leva, moleque! Organiza! Organiza! Só que fica aqui, gente, ou não vai... Atrás, Atrás, Eduardo! Bota pra dentro que tu vai voar! Aí tem um goleiro ali que vai descer... Vem aqui, acabele! Vamos pra trás aqui, tem uma vaga vai ter... Aí tem o domino lá, também o goleiro que ele mandou... O goleiro tá aqui, o que vai jogar? Não é, é... Meio de jogar atrás... Fala aqui, né, rapidinho, choca o aniversário! Tá, tá bom! Aí tem a identidade ali... Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vem da vista! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vamo lá! Vamo acertar, vamo acertar na frente... Ei, vai ter que te vendar no meio, rua, rua! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Olha aí, ó! Vai, Eduardo! Vai lá, Eduardo! Sai de ele! Sai de ele! Sai de ele! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vamo aqui! Vamos, Bruno, olha a bola! Lateral! Leva, leva! Toca, toca! Boa! Vai, vai, vamos rolar! Aí, aí, faz andar! Boa, bola! Vai, Bruno! Vai, Mateus! Brinca, Mateus! Mateus! Brinca pela bola! Mateus! Mas deixa o pé, meu! Mateus! Vamos brigar pela bola! Tá na frente do gol! Dá um pedizinho, mano! É repelência, hein? É, protetor solar! Vai pra cima do cara! Os bichinhos, vou passar só um pouquinho na perna depois. Vai acabar o primeiro tempo. Não, tranquilo! Aí, Mateus! Não, porque não dá pra passar, muito obrigado! É que não dá pra passar, porque não posso parar aqui. Valeu, valeu, valeu! Valeu, cara! Muito obrigado! Torcer pra você entrar e fazer um gol! Tô! Não, Luiz, canta aí! Você vai lá e mete um gol de cabeça! Vai, acredita! 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 Pegou ele! Pegou ele! Boa! Boa! Obrigado.